Se você conseguir, a partir de hoje, desenvolver a sua inteligência emocional, eu tenho certeza que você vai se diferenciar. Porque a inteligência emocional é uma coisa altamente difícil de você desenvolver, muito difícil, mas é possível. Existem técnicas para você desenvolver a sua inteligência emocional. Nós estudantes, nós profissionais, precisamos muito de inteligência emocional. Eu precisava muito de inteligência emocional quando eu fazia provas. Muitos de vocês, os estudantes, eu percebo que essa dor ainda persiste até hoje, quando você faz uma prova, quando você vai fazer uma prova, gera muito estresse, gera muita ansiedade, principalmente dependendo de quem for a prova, dependendo em qual momento da sua vida você vai fazer essa avaliação. Isso gera estresse, gera ansiedade, isso é inteligência emocional. É você gerir suas emoções, você conseguir gerir suas emoções em meio ao caos. Isso é diferencial. Está bem com autoconhecimento. E autoconhecimento, eu acredito que é uma coisa poderosa. A gente investe muito tempo para conhecer as outras pessoas. Mas às vezes investe pouco tempo em conhecer a gente mesmo. E aí